Em quarto lugar, totalizando 18.202, o box 08, Chinoca do Amanhecer, criador e expositor Fábio Belotti Moura, estabelecimento Cabanha Nova Querência, Brasília Distrito Federal, domador Valmir Figueiredo, o Ginete Felipe Melo da Silva. ...quando detecta uma inclinação perigosa da carroceria, tudo isso com a maior garantia da categoria, 5 anos, Ford Ranger, a picape raça forte. ... 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 BOC 08 é Chinoca do Amanhecer Por Nácar do Coroná, na obra-prima do Amanhecer Criador e expositor, Fábio Belotti Moura, Brasília, Distrito Federal Estabelecimento, Cabanha Nova Querência, Brasília, Distrito Federal O domador é Valmir Figueiredo e o ginete, Felipe Melo da Silva Prepara BOC 09 O domador é Valmir O domador é Valmir Figueiredo e o Florento O domador é Valmir Figueiredo Figueiredo e aça da relação Com o domador é Valmir Figueiredo e Tribal O domador é Valmir Figueiredo e Riciclou Média da figura 11.250 Média da figura 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 Pista limpa, estão autorizados. Deu, deu, notas do BOX 08, a Tordilha que correu pelo lado da arquibancada, média do BOX 08, 18,333, notas do BOX 21, a Tordilha que correu pelo lado dos jurados, foi penalizado por excesso de ajuda e reações. E a média do BOX 21, 10,084.